Ae, modão bonito, segura Me desculpa, vim aqui descer Me perdoa o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Minha filha me beijou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o meu pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a sua filha